Olá, caminhos da alma, bom dia e um feliz domingo a cada um de vocês. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez dispostos a passar esse tempinho comigo e tomar o café, já que durante a semana todo mundo é naquela correria, né? Eu sei que hoje muitos ainda estão na correria aí porque trabalham e eu quero aproveitar para já desejar uma boa jornada de trabalho para vocês, ao invés da gente pensar, ai que coisa, né? Eu tenho que ir trabalhar, sair da cama que estava quentinha e tudo mais, mas que bom que eu tenho que trabalhar no meio de tantos aí que estão sem trabalho. Vamos tentar ser otimista, né? A gente já está seguindo aí do já quase final do mês de maio, né? Mais um mês, mais um mês de pandemia e eu espero em Deus que cada mês que passar a gente renove as nossas esperanças aí de que os empregos voltem, de que essa pandemia diminua, de que a gente possa voltar pelo menos para uma relativa normalidade e principalmente que essas vacinas cheguem para a gente poder ter uma certa tranquilidade, né? De tudo isso que a gente tem passado, gente, e claro, eu tenho certeza que nenhum de nós, aí eu falo sem exceção, nenhum de nós jamais imaginou que estaria passando nessa altura da vida uma situação tão caótica dessa, né? Os nossos filhos, sobrinhos, enfim, a moçada mais jovem vai ter isso para contar para os filhos de falar, olha, vocês não fazem ideia do que foi aquilo e eu faço ideia como é que os professores vão explicar esse caos todo na história daqui uns anos. Mas isso veio para quê? Dentre outras coisas, claro, né? Veio como um grande alerta para a humanidade aí de que a gente estava trilhando por um caminho errado, independente de qualquer coisa, a gente não está falando de religião aqui, né? Mas eu entendo que todas as religiões se uniram, inclusive, nesse momento para entender que isso foi uma coisa que nos tirou o chão, mas para mostrar também que a gente não tem o controle de nada e isso vale para tudo. Quando a gente vem até aqui para perguntar, né? O que está previsto para mim? Essa pessoa volta ou não volta para o meu caminho? Eu vou passar nesse concurso? Eu vou comprar meu carro? Essa decisão judicial vem para minha mão? A gente fica sempre na espera de algo, mas na verdade, gente, a gente só tem o hoje, né? A gente, com isso tudo que aconteceu, a gente teve mais certeza ainda de que o controle está lá em cima e que cabe a nós viver então cada dia da melhor maneira que a gente puder, né? A gente não tem como saber nada. Mas dentro disso que a gente consegue ter um certo controlinho aí, que a gente fica doido, claro, né? Para saber, tá, Renata, isso é muito lindo, muito filosófico, mas vamos botar no dia a dia? A gente consegue puxar alguma coisa? É claro que eu jogo no time de vocês também, tem a minha ansiedade natural, fico querendo saber se as coisas vão fluir, é isso que a gente vai ver aqui agora, né? O que que a proposta da gente hoje, né? Qual que é a nossa curiosidade nesse momento, né? O que que a gente pode entender para ver quais os sinais que a gente pode perceber aqui, se o nosso desejo principal está prestes a se manifestar? Então vamos ver que sinais seriam esses para a gente entender, é, na verdade, agora eu estou sentindo que a coisa está fluindo, que agora a coisa vai. Vamos entender então esses sinais? Vocês podem escolher então entre o quadrinho aqui nesse relicário, né, do Espírito Santo roxo, a opção de número 1, ou relicário vinho, opção de número 2, opção 1, opção 2. Vou botar bem de pertinho para vocês tentarem captar melhor a energia aí, tá? Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram comentários carinhosos no vídeo que eu fiz que tinha uma meditação no final e sugestões já, Renata, faz vídeos de meditação especificamente para a gente. Eu estou tratando disso com carinho, tá? Não trata de simplesmente vir aqui e falar coisas, eu tenho também que ter o aval deles e ver qual é a mensagem que vocês precisam receber, mas eu gostei dessa ideia, isso tocou no meu coração também e eu acho que vai rolar, tá bom? Só para adiantar para vocês aí. Vamos então ver o o que que o relicário roxo traz a vocês nesse momento, pra gente ver os sinais aí, né, se existem sinais de que esse desejo tá prestes a se manifestar. Coruja, carta da comunicação, né, número 12 no baralho cigano. Carta das oportunidades, peraí que tem mais aqui. Ajuda espiritual. Meditação, trazendo então respostas a vocês. Viajante sagrado, traz que vocês estão sendo protegidos por anjos. Essa carta aí em especial pra mim é a figura de Arcanjo Miguel e eu acho ela linda. E eu acho lindo porque, é, esse, eu não sei se vocês vão conseguir ver, se eu aproximar muito, vai desfocar. Arcanjo Miguel tem uma covinha, gente, olha que coisinha mais linda. É, nem sei se anjos tem covinhas, né, porque é só uma energia, mas por que não pensar que ele tem esse sorrisinho de lado e que fica olhando pra gente, tipo assim, tá, vai que eu tô te vendo, né, tô aqui a posto se você precisar. Eu acho uma energia linda, linda, linda. Sou suspeita porque eu com anjos e com ciganos, enfim. Mas é tão bom, né, a gente saber que tá sendo protegido. Deixa ir, né, deixa ir, deixa fluir, se divirta enquanto a coisa tá acontecendo, deixa solto. Viva a vida aí na totalidade, assim, plenamente. Uau, uau, uau. Caramba. Tá aqui, né, sinais que seu desejo tá prestes a se manifestar. Com certeza vocês têm visto aí sinais na forma de penas, de borboletas, números repetidos. E eu sei porque eu recebo muito comentário de pessoas que falam Renata, eu tenho visto horas repetidas, assim, mas absurdamente, né, às vezes as pessoas me mandam um áudio, uma amiga me manda um áudio de um minuto e onze, eu vejo vinte e duas e vinte e duas, treze e treze da tarde, enfim. Isso são sinais, a gente pode considerar como sinais? Claro que sim. Aliás, a frase-chave dessa carta é exatamente você não está sozinho ou vocês não estão sozinhos, porque existe um anjo guardião cuidando de vocês. E ainda vem esse sorrisinho de canto de boca do nosso arcanjo Miguel dizendo, sim, você é muito querido pelos anjos, é claro que você está sendo protegido por eles, né? Que coisa mais linda. A carta da lua aqui, com todas as estações da lua, pedindo pra você tomar nota aí de mensagens intuitivas, então, provavelmente, vocês estão com a intuição muito aflorada, tá? Nesse tempo aí. Bom, vamos entender aqui agora, então, essas mensagens e esses sinais de que o desejo de vocês está muito perto de se manifestar. Tá certo. Vamos, ó. No baralho cigano, então, a gente veio com a carta da coruja. A coruja é um animal que normalmente está associado à questão da sabedoria. E veio a carta da lua dizendo pra você tomar nota de mensagens intuitivas. O que eu posso dizer a vocês é que, pra muitos aqui, vocês têm tido sonhos premonitórios, alertas durante o sono. Às vezes, nem é o sono, aquele sono mais pesado que a gente fala, é aquele sono da vigília. Você acha que está meio acordado, que está meio dormindo, tem a sensação de que aquilo foi real, pra muitos que já têm uma ligação com a espiritualidade maior aí, uma facilidade também maior pra isso. Vocês podem realmente estar fazendo uma progestão astral, saindo do corpo durante o sono, né, visitando outros lugares. Eu sei que tem muitos que conseguem isso. E aí, a carta da sabedoria, então, né, que eu vou chamar de carta da sabedoria, porque, na verdade, é a carta dos pássaros, no baralho cigano, que fala de comunicação. Então, pra mim, ficou muito claro de que um dos sinais de que seu desejo está muito próximo, que está perto de se manifestar, é que você está sendo comunicado disso, tá bom? Seja através de sinais claros, né, sinais evidentes, como ver horas repetidas, ver sinais que, pra muitos, pode ser a pena, porque já está aqui, tá certo? Ou de, às vezes, vocês ouvem uma música, né, estão lá, às vezes, fazendo uma coisa banal, tá cuidando da casa, tá fazendo um almoço, tá dirigindo pra um trabalho, tá tomando um banho. Aí, ouve no rádio do vizinho ou na sua casa uma música tocar e vem aquela frase que você fala, caramba, eu falei isso essa semana com uma pessoa específica. E aí, veio a resposta agora. Então, o fato de vocês estarem vendo sinais, vendo horas repetidas, repetindo mensagens através, recebendo, perdão, não repetindo, recebendo mensagens através de músicas, né, já é um dos sinais de que o seu desejo está perto de se manifestar e vocês, inclusive, vão ficar cada vez mais atentos a isso. Por quê? Uma coisa é a gente receber o sinal e não se dar conta daquilo que está recebendo. Nem ligar o Lé com o Cré, né, tipo, hum, será que isso é pra mim mesmo? Hum, não fez sentido, não entendi bem por que eu fui sonhar com isso. Mas a coruja não traz a sabedoria? Então, vocês vão ter um despertar, tá? E aí, ao mesmo tempo, vem, tomem nota dessas mensagens intuitivas. Daquilo que vocês receberem aí em sonho, né, ou daquilo que vocês vão lendo, deixa um caderninho anotado no canto da camiseira da cama, sentiu aquilo, fala, peraí, deixa eu anotar isso aqui. Nesse momento não tá fazendo sentido nenhum, mas eu acho que isso veio pra mim, tá? Aqui me traz também muito claro que vocês, além de ter saído a carta de Arcanjo Miguel aqui, né, e também do Anjo Guardião, vieram essas cartas também do Baralho dos Anjos, de que através da meditação vocês vão ter respostas pra isso que estão buscando. E pode ser que vocês já estejam até fazendo meditações guiadas aí nos canais, né? E não por acaso eu toquei no assunto da meditação que eu ia fazer hoje, ainda veio essa carta, né? Mas não necessariamente vocês têm que fazer a minha. Existem colegas aí, profissionais maravilhosos, que têm mensagens lindas e vídeos com limpezas, com cura, fantásticos e que vale a pena fazer. Por quê? Cada vez que você se dispuser a dar as costas pra cá, pra cá que eu digo é pro mundo, né? Que você se voltar pra você mesmo, pra uma meditação, pra dentro de você, que seja fechar os olhos e fazer uma oração, tá vendo que a capa aqui é roxa? Não por acaso, tá? A cor roxa tá ligada muito à transmutação, né? À Saint-Germain. E aí vocês vão estar tendo essa sabedoria e esse discernimento pra reconhecer esses sinais. Então, através da meditação, através dessa ajuda espiritual que vocês já estão sentindo aí, sabe quando a gente tem aquela sensação, gente, que a gente acorda e fala assim, ai, eu não sei explicar, não sei explicar, mas eu tô sentindo como se algo tivesse pra acontecer? É isso. Isso já meio que é uma prévia daquilo que tá pra acontecer com vocês, tá? E lógico, aqui já veio também que vocês estão sendo muito protegidos, Então, esses sinais, até mesmo se estamos falando de anjos, e aqui fala de anjo guardião, pra alguns aí vocês estão tendo sinais visíveis de que essa manifestação, de que esse desejo tá prestes a acontecer, tá? Outra coisa que vocês vão começar a perceber, ou já estão percebendo, outras oportunidades chegando na vida de vocês. Aqui a gente vê como se fossem moedas caindo do céu, como se fosse uma chuva de bênçãos. Não necessariamente ligado a essa questão específica desse desejo. Tipo, ah, Renata, eu tô esperando uma questão amorosa, que alguém me procure de volta, né? Ou que vai chegar um novo amor. Às vezes a coisa não vem com a pessoinha batendo na porta da sua casa, ou assim que terminar essa mensagem, uma mensagem chegando no zap de vocês, um comentário no Instagram, no Facebook, às vezes não é uma coisa tão clara. Mas aí, vamos dizer, vocês fizeram um pedido, aí começam a vir as oportunidades, começam a vir um sinal, vocês falam, opa, peraí, peraí, que aquele feelingzinho, sabe aquele friozinho no estômago tá voltando? E, gente, a gente sabe melhor do que ninguém. Por mais que as cartas sejam muito sábias, ninguém sabe mais da gente do que a gente mesmo. A gente conhece até os sinais do nosso corpo, né? Então, fiquem atentos, porque tem oportunidades chegando. Outro sinal de que a coisa tá chegando perto, e aí vocês vão falar, mas isso é loucura. Se eu quero que a coisa aconteça, como é que eu posso deixar aí e soltar, né? E divertir, e tipo meio que largar pra lá? Pois é exatamente esse o segredo. Quando a gente entrega, quando a gente solta as amarras, quando a gente confia, e para de tentar tomar posse, de tentar ter o controle, a coisa flui. Então, é muito isso. Então, tá vendo que aqui tem um homem, né? Teoricamente, com o braço esticado, com só um espectro aqui do que seria uma mulher, né? Que parece que isso aqui é um vestido. Enquanto vocês tentarem manter, segurar ali com unhas e dentes, essa situação, como se vocês precisassem resolver essa situação do modo de vocês, a coisa não flui. A partir do momento que vocês soltam, a coisa começa a chegar. E pra muitos, vocês já perceberam isso. Vocês estão deixando solto. Tipo, tá, então deixa eu focar no meu trabalho, né? Eu tô tão triste, que deixa eu pensar em outras coisas. Melhor mergulhar de cabeça no trabalho, nas coisas de casa, na família, nos filhos, seja o que for, e desapegar, porque, ah, já não tem jeito mesmo, né? Aí os sinais começam a chegar. Vocês começam a falar, mas peraí, eu achei que isso já tinha até finalizado. Eu nem tava botando fé nisso mais, por quê? Esse é um dos sinais, tá? Que vocês vão sentir que a coisa já tá perto de acontecer. Porque vocês se permitiram, não soltar, e vocês se permitiram viver a vida com plenitude, na totalidade. Vocês se entregaram nesse momento. Sabe como? A gente fala, ok, então, tá, já não vai dar mesmo. Deixa eu fazer as minhas coisas. Mesmo porque, pra muitos aqui, nem foi uma opção. Ah, eu vou deixar, porque eu confio na espiritualidade. Não. Meio que vocês não viram outra solução, e o trabalho cobrou de vocês uma atenção maior, ou a família, ou os filhos, ou outra questão qualquer que vocês precisaram voltar a atenção de vocês pra isso. No que vocês voltaram, vocês soltaram, permitiram que eles agissem, e aí, com isso, vocês permitiram que as oportunidades chegassem, e aí vocês começaram a ter uma sabedoria de entender. Ah, saquei. Entendi essas mensagens que tão chegando. Tô começando a sacar esses sinais. Então, sim, todos esses sinais que eu tô fazendo aqui, tô mostrando pra vocês, fiquem atentos, porque, resumindo, é isso que vai acontecer. Porque, sim, tá muito próximo daquilo que vocês querem se manifestar na vida de vocês. Não é à toa que o nosso querido aqui tá com um risinho de canto de boca, tipo assim, entendeu agora? Entendeu? Que eu tô no comando, que eu tô por trás te protegendo, que eu tô te enviando sinais, mas você tava meio adormecido, você queria controlar tudo. Fiquem atentos, meus queridos, tá muito perto de chegar. Viu? Uau! Que coisa linda! Não vou falar que pena que eu não escolhi esse, porque, na verdade, eu não escolhi nenhum. Hoje eu esqueci de escolher. Acho que eu fiquei empolgada aqui dando os recados no início e não escolhi, dancei, né? Eu vou considerar que as duas são minhas, então. Fazer o quê? Bora lá? Opção de número dois. O nosso Espírito Santo vinho. Vamos ver o que que o nosso café traz. O farol. Quer dizer, na verdade, essa carta no baralho cigano, ela é a carta da torre, né? A gente sempre vê, tem a torre no tarô, tem a torre no baralho cigano, mas aqui, como ela está representada por um farol, e esse baralho fala muito do farol, vou chamar do farol da barra, né? em Salvador, e aqui fala de luz e fé, não sei, vou ver com o andar da carruagem aqui da leitura, mas essa carta hoje não está me trazendo a energia de uma torre no sentido de ninguém estar muito fechado, muito introspectivo, ou que se colocou numa atitude de barreira, de uma torre, afastando, não. E eu peço licença a vocês pra isso, porque não necessariamente eu sempre leio as cartas com o sentido que elas vêm tradicionalmente ali nos livros e tal. Por quê? Porque eu trabalho muito com intuição, e eu acho que ler por ler a gente poderia digitar lá no Google o que significa a carta da torre no baralho cigano, e a gente mesmo poderia ver os resultados. Não é assim, eu acho que está num contexto, né? E hoje essa carta está me trazendo que vocês vão ter aí alguma luz, mesmo porque fala de luz e fé. Aqui vocês vão ter alguma clareza aí com relação a esse sinal ou a esse desejo que vocês querem que manifeste. Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui o que vem por aí. Baralho dos anjos respondem, traz perdão. Tem mais um aqui, peraí. A carta compromisso, ok. Abrace o seu poder, aumente a sua vibração, claro. Ou vocês já estão com ela aumentada e esse já é um dos sinais de que seu desejo está perto de acontecer, de se manifestar. A carta do outono trazendo solte o velho e descanse, tem alguma energia que vocês precisam abrir mão. E o outono fala exatamente das folhas secas caindo para preparar para o novo, né? Tá certo. Peraí, tem mais uma aqui. Guardiando o ar, aumente a sua percepção aí, fique atento à sua percepção. Gente, olha o olhar. Deixa eu ver se eu consigo virar essa luz um pouco para cá. Olha o olhar dessa mulher. Eu tenho certeza que cada um de vocês está sentindo que ela está olhando exatamente para vocês. se tinha alguém aí que pediu um sinal ligado a um olhar, a uma resposta, enfim, alguma coisa assim está aqui, tá? Aumente a sua percepção e o sucesso vai se expandir através da sua vida, portões do triunfo, coisas abertas, um sol brilhando aqui para vocês. Vamos lá, então. Vamos ver o que que eles... O que que essa mensagem está trazendo de especial. Ok, já entendi. Lembra que eu falei logo no início para vocês que a carta da torre nesse momento estava me trazendo uma ideia muito diferente, muito mais voltada para um direcionamento para vocês, né? Tipo, trazendo uma luz que é exatamente o que que o farol é, qual é a função, dele, não é alertar os barcos que estão lá longe em alto mar, que ali onde está aquele farol tem um pedaço de terra firme e eles têm que ter atenção para não aproximar demais, né? Dali da costa e tudo mais e o barco ficar preso, né? Então, aqui, vocês, um dos sinais de que seu desejo está muito perto de se manifestar ou os seus desejos, para alguns vocês têm mais de um, né? é que vocês estão começando a ter uma clareza, é como se os olhos de vocês, como se tivesse um véuzinho na frente dos olhos de vocês e a partir de agora vocês começassem a enxergar algo. Algo está ficando mais nítido, aquela situação específica com relação a trabalho, a vida pessoal ou a uma coisa que está encoberta ou um relacionamento amoroso, tem algo aí que a coisa está começando a clarear, mas não é para ninguém, é para você. É como se você estivesse tendo uma percepção maior nesse momento, estivesse tendo uma clareza mesmo com relação a isso, tá? E eu tenho certeza disso porque aqui é a carta 19, 9, 1, 10, o 10 no tarot fala exatamente do final do ciclo, a gente começa na energia de um mais e vai até o 10, tá? Então aqui é como se realmente vocês começassem, agora estivessem chegando ao fim daquele período de escuridão e começassem a partir de agora a enxergar algo e isso já é um dos sinais de que seu desejo está prestes a se manifestar. Para alguns, essa carta vai estar atrelada a essa carta do perdão, porque além de você enxergar algo, você está com o coração menos duro, você está um pouco mais maleável para perdoar. É claro que eu sei que para cada um a coisa vai bater numa área da vida, mas a gente sempre fala o perdão é imprescindível. Por quê? Porque você quando perdoa alguma situação ou alguém, você está se livrando de um peso nas costas, de um karma, de uma energia pesada, independente do lado de lá. Aqui a gente não está falando de vocês aceitarem outra pessoa na vida de vocês, ou aceitar voltar para o emprego, ou aceitar a amizade de alguém que foi desleal, nada disso. A gente está falando de perdoar. Quando você perdoa, vocês soltam uma energia pesada, vocês... Sabe aquela coisa de soltei quilos do meu ombro? E aí com isso vocês estão livres para enxergar situações e seguirem adiante. Então, bora lá? Sinto muito, me perdoa e eu te amo, sou grato. Sinto muito, eu me perdoo, eu me amo e eu sou grato por tudo que eu vivi. Eu reconheço que eu precisava passar por algumas coisas ou mais. Eu reconheço que eu atraí algumas coisas para a minha vida que sem querer eu manifestei isso de tanto que eu estava talvez numa vibração mais baixa. E agora eu consigo trabalhar isso. Agora eu consigo enxergar aquilo que está sendo passado para mim. Então, para muitos, através da energia do perdão, até o fato de vocês estarem mais leves, tipo assim, tá, não quero mais tocar nesse assunto, mas deixa para lá, vou tocar minha vida, né, ou que seja, já é um dos sinais, o fato de vocês estarem mais leves de que isso está se aproximando do seu caminho, tá? Que isso já é um sinal de que seu desejo vai se manifestar. Outra coisa é a questão de vocês conseguirem ceder aí. Para alguns pode estar ligado ainda a essa energia do perdão, para outros pode ser um outro assunto. O fato de vocês estarem cedendo, estarem conseguindo enxergar algo e estarem cedendo ou estarem se comprometendo mais com alguma questão, também já é um outro sinal de que esse desejo está muito prestes a se manifestar. Com toda certeza, o outro sinal que eu vejo aqui é que a percepção de vocês está muito aguçada. Vocês estão se dando conta, também lembra que eu falei da energia da luz, da luz e da fé, de um clarear aí na cabeça de vocês, é isso. A intuição de vocês está muito aguçada nesse momento e esse é um dos sinais de que as coisas estão fluindo. É como se vocês percebessem coisas antes mesmo delas acontecerem. Não precisa ninguém aqui ser dotado de poderes, né, maiores, de serem médios, embora eu acho que todos nós temos um pouquinho disso dentro da gente, só falta trabalhar, né, mas é questão de vocês estarem sim muito antenados, é como se com o olhar vocês detectassem, ok, já saquei, isso está vindo para o meu caminho, ainda que, vamos supor que for uma questão amorosa, ainda que essa pessoa não tenha me dito nada, mas eu sinto que isso está vindo para o meu caminho, eu sinto que as coisas estão abrindo, por quê? a vibração de vocês, perdão, a vibração de vocês está mais acentuada nesse momento, junto com a carta da percepção, e quanto mais vocês aumentarem essa vibração e vocês deixarem de lado aquilo que não fluiu, como eu falei, o perdão está muito ligado à vibração, né, quando a gente está vibrando baixo, a gente vibra na negatividade, na insegurança, no medo, na perda, na rejeição, e numa série de sentimentos que não são lá muito legais, a gente não escolhe, claro, mas o que a gente pode fazer é trabalhar isso, abraçar o nosso poder pessoal e falar, não aceito vibrar mais isso, eu vou trabalhar a minha energia e vou começar a focar naquilo que eu quero que aconteça, tá, vamos imaginar uma situação aqui, vocês estão envolvidos com alguém amorosamente, por exemplo, e essa pessoa está distante geograficamente, fisicamente de vocês, né, ou nem contato vocês têm, e aí de uma certa forma vocês sentem no ar, porque a vibração de vocês está aguçando, a intuição de vocês está aguçando, né, vocês já conseguem até entender que estão mais leves com relação a essa situação, mas aí vocês começam, ah, mas é pandemia, fronteira fechada, ou fulana mora dentro do país, mas lá no outro estado, não está podendo viajar, né, um colega de trabalho, mas a gente não tem nem mais esses workshops, os congressos que a gente tinha que ir, então não tem chance de eu encontrar, ou qualquer coisa do gênero, né, ou é uma questão de justiça, mas a gente sabe com a pandemia os juízes estão com pilhas e pilhas de processos, e isso já está arrastando há dois, três anos, então eu não vejo mais nada, vocês começam a focar tanto no negativo, e a coisa não flui, onde a gente coloca a nossa energia é lá que a coisa vai acontecer, então aumenta a sua vibração, a partir do momento que vocês começam a fazer isso, e tem esse entendimento, vocês começam, é engraçado, mas a coisa está fluindo, e claro que é assim que funciona, e aí os sinais são esses, vocês vão aguçar a intuição de vocês, vocês vão começar a perceber, né, um clarear aí de alguma situação, e vão perceber as portas se abrindo, olha o sol brilhando lá fora, aí vocês permitem que a coisa flua, vocês soltam, é muito a energia da primeira tiragem, tá, de quem escolheu o Espírito Santo Lilás, porque ali a gente fala isso, quando vocês entregam e vocês soltam essa energia para a espiritualidade, vocês permitam que eles ajam, tá certo? E é exatamente o que essa carta traz, solte o velho e descanse, para que vocês tem que segurar essa corda, esse cabo de guerra com tanta força? Solta isso, acredita que existe uma espiritualidade maior e que tem sinais agindo aí para a coisa fluir, para muitos aqui, olha, tá vendo a lua? Para muitos aí esses sinais acontecem à noite, vocês vão ter sinais dormindo, a coisa está acontecendo, a espiritualidade não dorme, feito a gente, a gente precisa descansar, até para que eles possam fazer contato, já que a gente ainda está numa vibração bem mais baixa que a deles, tá bom? Mas, vambora ceder, o compromisso não fala sobre ceder, solta um pouquinho as amarras, né? Solta o velho, descansem nisso, deixem que a intuição de vocês fale mais alto e fiquem atentos a esses sinais aí, isso tudo são sinais de que o desejo de vocês está prestes a manifestar, mas vocês continuam segurando, então abracem esse poder pessoal de vocês, tá certo? Vocês vão começar então a receber esses sinais, vão começar a ter essa clareza, vão começar a entender que estão levando essa situação de uma forma mais leve, tipo, tá, eu entendo que esse dinheiro ainda não saiu, de que a minha casa ainda não foi vendida, de que essa pessoa não veio para o meu caminho, mas eu vou aguçar a minha intuição, vou subir a minha vibração, vou acreditar, vou abraçar meu poder e vou ceder e soltar o velho, tá certo? Isso tudo já são os sinais, vocês já vão começar a perceber de que está muito perto disso chegar para o seu caminho, ou seja, não está só nas mãos deles, entendem que também depende de vocês? Então façam o dever de casa de vocês, olha a balança, vocês vão fazer a parte de vocês, a espiritualidade faz a dela e aí teremos um equilíbrio e a coisa vem para o seu caminho, sinal está muito claro aqui, tá bom meus queridos? E esse então foi o recado da espiritualidade para o domingo de hoje, eu espero que vocês terminem o dia, aliás, terminem não, nós estamos começando o domingo, que vocês passem um domingo maravilhoso aí e que até o final do dia de hoje, vamos profetizar? Até o final do dia de hoje, alguma coisa de muito fantástica e de muito surpreendente vai chegar no caminho de vocês, tomem posse, tá bom? Beijo grande e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA!